Let's on FunKid Let's go Eu já mandei convocar Pra festa no meu harem Chama suas amigas Convoca as mais top Vem colar com nós Na festa do vem quem pode Chama suas amigas Convoca as mais top O band acertou a boa Vem porque a firma ta forte Chama suas amigas Convoca as mais top Vem colar com nós Na festa do vem quem pode Chama suas amigas Convoca as mais top O band acertou a boa Vem porque a firma ta forte É o poder Eu convidei as malandra E fechei o camarote Só fecha as paniquete É a festa do vem quem pode Peguei pão e xondom Você pode escolher Novinha chega pra cá Porque nós ta no poder Eu não sou patente alta Mas eu sou bigode grosso O meu naipe é de grão Finalmente é de periculoso O bucho ta rouco no pé E o ivy que ta no pulso Pra andar no estilo shake Paga o preço que é justo O investimento é alto Pra quem ta na correria Nós entra bantando luz E ela só ousadia Uma loura e uma morena E uma ruivinha também Eu já mandei convocar Pra festa no meu harem To a ver com os vangão Chama suas amigas Convoca as mais top Vem colar com nós Na festa do vem quem pode Chama suas amigas Convoca as mais top O bonde acertou a boa Vem porque a firma ta forte Chama suas amigas Convoca as mais top Vem colar com nós Na festa do vem quem pode Chama suas amigas Convoca as mais top O bonde acertou a boa Vem porque a firma ta forte É O PODER É O PODER